Deus, Pátria, Família e Liberdade. Temos um governo que respeita a todos. Um governo que está rompendo quatro anos sem corrupção. Um governo que respeita a família brasileira. Um governo que diz não ao aborto, porque ele entende que a vida existe desde a sua concepção. Um governo que respeita as crianças em sala de aula. Não a ideologia de gênero. Um governo que sabe a dor de uma mãe que tem os filhos no mundo das drogas. Por isso é um governo que não quer legalizar as drogas. Um governo livre-mercado. Um governo que dá exemplo para o mundo na recuperação da economia mundial que foi abalada. Um governo brasileiro onde pode mostrar para o mundo que temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. que tem um dos programas sociais mais abrangentes do mundo. São 20 milhões de famílias que ganham 600 reais por mês. Diferentemente do que acontecia no passado. Um governo que respeita a todos. Um governo que quer continuar com o seu voto para que a felicidade de verdade chegue aonde tem que chegar. A você, povo brasileiro. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.